Vendedor tem que ser um ator também. Eu sou o Guilherme Ferreira e esse é o Café com Vendas. Ontem eu voltei de São Paulo, fiz uma viagem rápida lá para participar de um evento o Rádio Oco Papai realizado para os alunos do Murilo Gan e uma das pessoas que participaram lá do evento não eram palestras, era uma espécie de talk show, o Murilo entrevistava seus convidados, um deles era o Paulinho Serra, que é humorista e ator, talvez você deva conhecê-lo pelo Traficante Gay, acho que esse é o nome do personagem mais famoso dele, ele trabalhou no Pânico, hoje ele trabalha no Multishow e na Globo e ele contou a história dele, que aos 9 anos de idade o pai dele sofreu um acidente e acabou tendo que viver com apenas 30% de um salário mínimo e a mãe dele começou a fazer empada para vender e ele que era o vendedor de empada na cidade, ele era muito tímido, então isso era um problema, o vendedor tímido ele tem mais dificuldade para vender, mas ele já começou a desenvolver lá os skills dele de ator, o que ele fazia? Ele tocava na casa das pessoas e de acordo com o estereótipo que ele via naquela pessoa, ele agia de uma forma diferente, então ele usava isso para tirar a timidez dele e para convencer melhor o cliente, então ele dá um exemplo assim, tipo, se era uma senhora que estava com coque e saia, ele atuava como se fosse um evangélico também, então ele já começava a passar o senhor e falava coisas assim, então quando ele abria e era como ele morava na periferia do Rio e às vezes era uma pessoa do comando ou algo assim, ele já falava como se fosse mais no nível deles, então ele sempre brincava com isso e o que eu digo que o vendedor tem que ser um ator não é para poder necessariamente, não é enganar as pessoas, mas você ter uma reação delas mais próxima, você estar mais próximo do seu cliente e você poder se engajar melhor com ele, ter uma conexão com ele, por isso que você tem que aprender a lidar melhor, se o cliente está feliz você lida com ele de uma forma, se ele está triste você tenta levantar ele de uma outra forma, então utilize essa questão da atuação nas suas vendas para você poder vender mais. Essa é a minha dica de hoje, assine o canal do Youtube, assine o podcast do Café com Vendas e hoje eu vou deixar também um artigo escrito, contando um pouquinho melhor sobre como foi isso, essa semana ainda a gente deve fazer um café da manhã contando como foi o Hardware com o Papai. A gente se vê no próximo vídeo, tenha um bom dia e ótimas vendas!